Esse é o Capso e nós vamos falar sobre a decisão do Alexandre de Moraes que proibiu moradores de rua, proibiu remoções forçadas de moradores de rua, obrigou o governo a ter um plano para retirar a população de rua. O Alexandre de Moraes é o presidente do Brasil, ele está mandando, agora é com ele. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Ash14, Pósforo Branco sobre a Ilha da Fantasia e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, a gente já tem visto o STF entrar na seara do legislativo, de criar leis, criar um monte de coisa ali, coisa que não existe, não deveria ser assim. Em tese, o STF pode preencher um vácuo legal, uma coisa que não está determinada, um pedido de injunção e coisa e tal? Até pode, mas isso deveria ser uma coisa excepcional. E mesmo assim, deveria ser dentro dos limites do que está ali prescrito na Constituição. A gente já está vendo de um tempo para cá que o STF meio que abandonou esse troço, está criando lei a tudo quanto é lado, decide o que é certo e o que é errado, começa a fazer analogia de uma coisa com a outra e diz que essa lei aqui é igual a essa e pronto. O Congresso Nacional é lento para fazer leis, mas isso é do desenho do Congresso, porque o Congresso, de fato, tem que ouvir a população, tem que ser eleito, nem sempre vai fazer a lei porque muitas vezes a população não quer aquela lei. Isso faz parte da democracia. O STF, quando vira assim e fala, ah não, mas não é razoável que o Congresso, o Congresso está demorando a fazer essa lei. Olha só, o Congresso é composto por representantes eleitos. É a população que não faz tanta questão assim dessa lei. Se o STF acha que essa lei precisaria existir de qualquer forma, problema do STF. No momento que ele cria essa lei, ele está ultrapassando as barreiras constitucionais do que deveria ser esse limite dos freios e contrapesos que você tem no sistema republicano. Enfim, mas também começou a fazer, e a gente já falou sobre isso em outros vídeos agora, começaram a tomar decisões executivas. E olha só o que é isso. O Moraes disse que o Estado é omisso com moradores de rua e proíbe remoções forçadas. Não pode fazer remoção forçada de morador de rua. Ele também ordenou de forma imediata que os Estados, o Distrito Federal e municípios sigam as diretrizes de um decreto federal de 2009 que instituiu a política nacional para a população em situação de rua. Ainda disse que no âmbito das suas zeladorias urbanas, os executivos devem efetivar medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua nos abrigos institucionais. E proibiu o recolhimento forçado de bens e pertences e ordenou que seja disponibilizado apoio da vigilância sanitária para garantir abrigo aos animais dos moradores de rua. É proibido ainda o emprego de técnicas da chamada arquitetura hostil contra a população de rua ou levantamento de barreiras que dificultem o acesso a serviços públicos. Olha só, tudo isso daqui deveria ser objeto de lei e decisão do executivo. O executivo obedecendo lei dentro do orçamento disponível ali. Alexandre de Moraes não quer saber não, meu amigo. Alexandre de Moraes agora é o rei supremo do Brasil. Ele manda e pronto, e que se obedeça a isso daí. A zeladoria urbana terá também que divulgar previamente o dia, o horário e o local de suas ações para que os moradores de rua recolham seus pertences e haja limpeza dos espaços sem conflito. De acordo com as decisões de Moraes, o governo federal terá que elaborar nos próximos 120 dias um diagnóstico da atual população de rua, identificando perfis, procedências e suas principais necessidades. A ideia é criar instrumentos de diagnóstico para essa população, para a criação de políticas. Nada disso tem lei nenhuma. O cara mandou, é isso que eu quero fazer. Mas veja, isso pode parecer um exagero, isso é um exagero, mas se você reparar como está o andamento do STF, a visão que o STF tem de si mesmo e da democracia brasileira, isso é plenamente compatível. Os caras chegaram à conclusão de que eles sabem melhor do que todo mundo aqui no Brasil o que é o melhor da democracia. Eles que sabem, porque foi isso que aconteceu. Em determinado momento, a população brasileira queria Bolsonaro continuar no poder, mas o STF não queria. O STF, ele que está certo. Eles que sabem o que é o melhor para o Brasil. Esse negócio do eleitor, eleitor não sabe, eleitor tem que ser levado para a coisa, tem que ser levado no sentido certo, porque ele não sabe votar, não sabe fazer as coisas. Essa é a visão do STF. Então, nada mais natural para esse pessoal que achar agora que realmente o Lula não está fazendo o adequado para a população de rua, então nós vamos mandar ele fazer agora o que está acontecendo aqui. E o diagnóstico deve amparar a criação de meios de fiscalização de processo de despejo e reintegração de posse no país e seu impacto na população de rua, por exemplo. Olha só, além disso, servirá para a elaboração de diretrizes para intervenções do poder público pautadas em tratamento humanizado e não violento da população de rua. Enfim, essa é a situação. Ou seja, eu acho que o Alexandre de Moraes está errado nas coisas que ele está falando. Não, eu também acho que a população de rua tem que ser bem tratada. Embora a minha visão, e isso é da minha observação que eu vejo aqui, a maior parte das populações, do pessoal que está na rua, está na rua porque quer estar na rua. porque gosta de viver na rua, porque ganha mais dinheiro ficando na rua do que ficar em casa. A maior parte deles tem lugar para ir, se quiser. Mas, enfim, isso pode ser minha percepção errada da coisa. Eu não tenho dúvida que eu acho que devem ser tratados bem. Aquele absurdo que o Haddad fez, foi o Haddad que fez lá em São Paulo, de tirar colchonete de população de rua durante o inverno para forçar eles para irem para abrigo e coisa e tal. Aqui no Rio de Janeiro tem um monte de abrigo para sem teto e ficam vazios os abrigos porque o sem teto, o pessoal de rua não quer ir para lá, não quer ir para os abrigos. Então, o pessoal fica na rua porque quer ficar na rua. A verdade é essa. Enfim, mas, ok, ele acha isso daqui, não estou criticando não. O que eu estou criticando é que ele não foi eleito para isso. Esse cara não foi eleito para isso daí. Ele está extrapolando o poder dele. E o pessoal que estava muito feliz, o pessoal da esquerda, tudo feliz que o Alexandre de Moraes ficou contra o Bolsonaro e bateu em todo mundo que apoiava o Bolsonaro e está mandando prender e arrebentar todo mundo que fala bem do Bolsonaro. O pessoal da esquerda ficou felizão com isso. O problema é que agora é isso daí. Agora a gente tem um ditador que está controlando o Brasil, fazendo e acontecendo, quer queira, quer não queira, não interessa. E eu não sei como a gente vai resolver esse problema, não. Esse problema é um problema muito mais sério. Eu fico muito mais preocupado com o Alexandre de Moraes do que com o Lula. O Lula a gente tira. O Lula já está a fim de carreira de político. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.